O controverso Toyota Etios acaba de ganhar uma nova versão baseada na XLS, que era a mais equipada. Denominada Platinum, essa nova versão adiciona rodas com o mesmo desenho da versão Cross, grade dianteira cromada, faróis de neblina com acabamento cromado, sensor de estacionamento na cor do carro, acabamento cromado na parte inferior do porta-malas, inscrição Platinum e máscara negra nas lanternas traseiras. Por dentro, os bancos são revestidos em couro e material sintético e a manopla do câmbio, também em couro, ganha acabamento cromado na base. As cores disponíveis são as manjadas preto e prata, nem para disponibilizar o azul que está na moda em Toyota. Os preços começam acima dos R$ 47 mil, uma diferença de R$ 2 mil em relação à versão XLS. Eu considero caro, pois com menos é possível instalar sensor de estacionamento e revestir os bancos em couro em um XLS. O resto é perfumaria barata. Mas quem vai determinar o sucesso da versão é o mercado. Se você ainda não é meu seguidor, convido a se inscrever no meu canal e curtir minha página no Facebook. Visite meu site e conheça meus planos de consultoria automotiva. Até a próxima!